Como o Pai me amou, eu vos tenho marco, permanecei no meu amor. O Pai me amou, eu vos tenho marco, permanecei no meu amor. Se guardarem minhas palavras, se amarem como irmã, partireis com alegria o dom da fraternidade. O Pai me amou, eu vos tenho marco, permanecei no meu amor. O Pai me amou, eu vos tenho marco, permanecei no meu amor. O Pai me amou.